Rapaziada, acabamos de encontrar aqui um Playstation 2 branco nervudo na feira do rolo. Quanto será que tá custando uma oportunidade dessa? Nintendo DS Azul Original, Treme Pack do Nintendo 64, Cartucho do Super Mario World, um dos melhores jogos de RPG do Super Nintendo, Secret of Mania. 007 Nintendo 64, Dig Kong Race, Controle Nervudinho de Gamecube, Radinho do Loaning Tunis de origem duvidosa, Action Rare Player do Sega Saturno, Controle do Nintendo 64, Verde, que não joga sozinho, Direcional Nervudo, que não joga sozinho. Sabe quanto que custa uma oportunidade dessa? Já se inscreve no canal do colecionador, deixa seu like, porque é mais um vídeo que tá começando, borracha. Apaziada, uma coisa que valoriza o Playstation 2, pra você que tem um Playstation 2, principalmente o modelo FAT, é esses multitap aqui, nervudo aqui, ó, que dá um visual, dá uma cara nova pro console. Só que assim, ocupa muito espaço, mas é interessante você ter um, já deixar conectado. Agora, sabe quanto que custa um multitap de Playstation 2? Bom, eu não sei também, eu vou ter que ir lá na banca, lá, voltar lá pra ver, peraí. Agora sim, ó, chegamos na banquinha aqui. Ô tio! Ô tio! Tio é foda, né? Tio é pra matar o balão. Pode ficar sentado, hein? Camarote tá dando risada aí, ó. É, caramba. Quanto que sai aqui um... 30. 30 quanto? Muita, ué, oportunidade aqui, mano. E o bom que o frete é grátis, né? E um cabinho desse aqui de Playstation 2 AV? 15 reais é oportunidade, né? Apesar que a galera vende o componente a 25, a 30, também temos que ir, né? É, pois é. Será que é uma oportunidade pagar 15 reais e comprar um caba V de Playstation 2? Mas tamo aqui na oportunidade de 30 reais. Eu, sinceramente, mano, eu gostei demais desse multitap aqui, mano. Na verdade, eu até tenho, mas não é desse modelo, eu tenho dois modelos. E detalhe, um multitap desse, ele é cheio de frescura, sabe por quê? Porque nem todos os multitaps funcionam em todos os modelos de Playstation 2. Tem a série 5.000, 7.000 e outros modelos. Eu não sou a pessoa mais aprofundada pra falar disso. Mas eu sei que esse aparelho não funciona em todos os Playstation 2. Às vezes a gente encontra uns negocinhos tão bonitinhos na feira do rolo que dá vontade de levar, pai. Borracha, se inscreve no canal, deixa o seu like porque isso me ajuda demais. Não esquece não, pai. E uma fonte adaptadora de Nintendo Wii custando 50 reais na caixa. Ainda bem que eu não coleciono essa doença. Essa marca aqui, uuuh, essa marca aqui, ela é diferenciada. E de Xbox, One também tem aquele adaptador. Esse negócio aqui é pra você substituir as malditas pilhas, mano. Que demais! Uma bananinha que nós encontramos na feira do rolo. Banana por cincão, pai. Olha que oportunidade. Quanto que tá saindo o seu Playstation 4? 1.500, na caixa. Manual, nota. Caixa, manual, nota e outra. Não tá no chão, não, pai. Não tá no chão, não. Tá em cima da mesinha, pai. Tá aqui, ó. A chama aqui, os controles de Playstation aqui, é tudo no estado, né? Ele é levinho, tem até um ótimo acabamento, uma pegada legal. Ó, tem uns vermelhinhos também, mano. Então a pegada dele é legal, hein, mano? Só que assim, o vendedor falou que tá tudo no estado. Ó, tem uns verde aqui, customizado aqui no padrão militar também. É da hora. Ó esse outro aqui. Esse outro também é bonitinho pra caramba, mano. Só que assim, tá 20 conto, tá tudo no estado, né? Aí, muitas das vezes compensa até pra comprar pra pegar peça. E aí, ó, esse aqui também é da Sony. Esse aqui vem com Sony escrito bonitinho. Esse aqui não é desenho, não. Esse bagulho é impresso mesmo, original dele, mano. Ó, tem até aquelas marcas de origem duvidosa, Miniman. Essa marca que eu não conheço aqui, né? E todos eles têm uma pegada legal, mano. Só que assim, tá tudo no estado e as oportunidades estão aí aparecendo, mano. Dá um liga. O vendedor tem uma par de controle de Playstation 4, mano. Na sua opinião, você acha que vale a pena? Sim ou com certeza? Já se inscreve no canal e me segue pra mais. 50 mil inscritos é a sua meta. Vamos lá, galera, apoia esse poeta. Jogando vídeo e clima e normalmente como pessoas comuns. Aqui não tem lugar pra nenhum jejum. E os acessórios do Mega Drive... Encontramos aqui um Mickey da década de 60, mano. Esse aqui tá custando aqui 80 reais, tá? Pra encontrar um Mickey da década de 60 é carinho. Olha que da hora o bicho que voa voando na feira do rolo, mano. Controle de Playstation custando 70 reais. Esse aqui já foi mastigado, tá nervudo. Põe mastigado no comentário, borracha! Um Tomagoshi, mas também conhecido por muitos como bichinho virtual. Um Goman aqui, ó, saindo por 90 reais. Esse aqui eu achei meio caro, mas o vendedor falou que é raro. Qual que é a sua opinião? Controle de Playstation 3 custando aqui 120 reais. Esse é branco, é bonito. Videogame de 90 reais, um Frankenstein. 120 reais, um Tic Teco. Spider-Man custando 150. O do Mickey é o mais bonitinho. Tá custando 130 reais. Branca de Neve e os Sete Noias, pai. Esse aqui tá custando 130 reais também. Olha, olha, olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Não vai embora não, pai. Vai embora não. Põe o dedo lá, pai. Põe o dedo lá, pai. Só vindo em perigo. Oxi, você tem um monte de dedo. Põe mais aí. Põe dedo aí, pai. Olha só, mano. É o Brasil que nós quer, mano. A câmera tá indo. Os borracha tão emocionado. O bicho que voa tá lá, pai. Tá lá, mano. Fica parado o bicho que voa, mano. Olha. Outro avião na beira do rolo, filho. Esse é nervudo, mano. Eu vou filmar mais de perto, mano. Será que eu consigo? Olha. Olha. Tá lá, pai. Tá lá. Mas é ruim. A câmera ajuda. Tá aqui, pai. O bicho que voa, mano. Que obra linda, mano. Ele voando pro outro lado aqui, ó. Olha que obra linda, pai. O bicho voando ali, mano. Você é maluco. A câmera do canal do colecionador... Como é que chama isso aí? Tá indo a milhão, pai. Como que é o nome do... Um chama Libero, outro chama Lava Bunda. Meu Deus do céu! Joguinho de origem duvidosa, custando 80 reais na feira do rolo. Gente, põe pra mim no comentário o nome desse jogo que eu vou fixar no topo se alguém souber, mano. Já se inscreve no canal, deixa seu like, mano. Porque aqui é só emoção, só loucura no canal do colecionador, pai. Os outros acham que eu sou... É verdade. Você não entendeu nada, também não expliquei direito. Ainda tropecei no buraco ali, pai. Só... Esse aqui é um PVP. Ele tá saindo... Ele tem 9.999 jogos em um. Esse aqui... O vendedor falou que põe o cabo aqui também na televisão, ó. Na parte de baixo aqui. E tem um monte aqui na banca dele, ó. Ó que da hora. Tem um monte ali, ó. Tem uns quatro aqui. Vem na caixinha, vem com o cabo tudo certinho. E ele tem também aqui um PVP preto também. No mesmo esquema, ele vem com um cartuchinho de um milhão de jogo, né. Pra quem não sabe, esse aqui é um clone de Nintendinho, mano. Os controlezinhos de play aqui, piratinho aqui, 30 conto cada um também, né. Ó que da hora. Tem aqui um Xbox 360 com skin. Tem um outro que tá no modo nervudo. Assistiu até agora, dita a palavra nervudo no comentário. E tem também aqui um Polystation, né. Que foi a desilusão de muita criança, né, mano. Esse aqui... Foi época, mas muita gente queria ganhar um Playstation 1. Acabou ganhando um Polystation desse nervudo. Aí, ó. Você vê aqui, ó. O vendedor tá pedindo aqui apenas 30 reais. E aí, vale a pena? Sim, com certeza. Põe no comentário, se inscreve no canal do Colecionador. Me segue pra mais, mano. Mega Drive é muito foda, o passado é agora. O Mega Drive é muito foda, o passado é agora. Prepara que agora é a hora do show dos Mega Drives que brincam e jogam. Humilam os fanboys, a nova geração que pensa que joga. Mas não tem cultura retro-game. Meu Mega! E olha aí, pai. Acabamos de encontrar aqui uma Tartaruga Ninja, 35 reais. Essa é nervuda, hein, mano. E, ó. M&M aqui, ó. Chamo por 40 reais. Isso aqui também é legal. Ó o vendedor, ó. Se liga. É, caramba. Tartaruga Ninja é diferenciada, mano. Mostra o rosto dela aí. Chama. 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 Ó, carrinho do Mario aqui tá custando 10 reais. Ó, um cartucho do Super Mario World sai custando aqui, ó, por apenas 90 reais. E essa daqui, ó, ela tá custando 100 reais. É a versão japonesa. Ó, um Pocahontas aqui por 80 reais. Esse aqui também é diferenciado. Esse aqui é Tectoy não, né? Esse não é Tectoy não. E essa Zelda aqui, ó, tá saindo por 100 reais, ó. O vendedor vai abrir aí, vai mostrar. Já foi duas embora já. Já foi duas embora. Tá completinha. Esse é o Brasil que a gente quer, mano. Ó, e pra quem curte a turma do Chaves, ó, primeira vez que eu filmo, esse aqui é o DVD lacrado do Chaves, é volume 1, 2 e 3, né? Tá numa oportunidade de apenas 30 reais. Essa Mario World aqui, Mario World não, perdão, essa Mario Galaxy aqui, ó, ela tá saindo por 90 reais também. Oportunidade legal. Olha, esse cinema aqui, ele tá custando apenas 5 reais. Esse aqui é o de cincão. Esse aqui é um bonequinho nervudo, pai. E brinquedinho tá tendo na Feira do Rolo. Um Batman desse aqui não sai por menos de 40 reais. Oportunidade bate oportunidade. Na sua humilde opinião, você acha que vale a pena pagar 100 reais e um controle de Playstation 1? Põe no comentário. Cada amor na Serato, vou lá, encontro do mais raro, vida em perigo, Playstation 2 barato. E colecionador, encontro humano que tava emocionado, pagou 10 contos em Playstation 2, o ato. Acabamos de encontrar aqui um Playstation 2 branco nervudo na Feira do Rolo. Quanto será que tá custando uma oportunidade dessa? Nintendo DS Azul Original. Treme Pack do Nintendo 64. Cartucho do Super Mario World. Um dos melhores jogos de RPG do Super Nintendo, Secret of Mania. Ei, ah! 007 Nintendo 64. Dig Kong Race. Controle nervudinho de GameCube. Radinho do Loaning Tunis de origem duvidosa. Action Rare Player do Sega Saturno. Controle do Nintendo 64 Verde, que não joga sozinho. Direcionar o nervudo, que não joga sozinho. Sabe quanto que custa uma oportunidade dessa? Já se inscreve no canal do colecionador, deixa seu like. E só os idiotas perguntam o preço. Tá custando 100 reais um Secret of Mania. O Eia tá saindo 50 reais, pai. Por apenas uma bagatela de 150 reais, 007. Nervudo aqui encontrado na Feira do Rolo. E o vendedor tem uma banquinha lotada de cartucho. Rapaziada, encontramos o Johnny aí. Você é de onde, Johnny? Você é de onde, hein? Sou de Mogi, cara. Mogi das Cruzes. Vem na feira aqui do nosso canal. Tamo junto, Johnny. Deus abençoe. E aqui, borracha, encontramos uma Super Mario World. Tá no precinho padrão de outras bancas, de outros lugares, de outros lojistas. Só na internet que o pessoal pede mil reais. Mas aqui tá custando apenas 90 reais. Ó, o Jump, o Trempec que eu mostrei pra vocês aqui, ele tá custando 90 reais. É uma oportunidade legal também. Assim, vai pilha. Qualquer coisa que vai pilha pra mim, você sabe que eu sou invocado com esse negócio de pilha. Ó, aquela Luna e Tunes aqui, o vendedor tá pedindo 50 contas aqui. É bonito pra caramba, hein, mano? Isso aqui é outro nível. As cores são muito vivas, né, mano? O controle do Nintendo 64, aquele que joga sozinho, tá saindo por 120 reais, da cor verde. Aquela oportunidade nervuda, a Donkey Kong Country 3, tá custando 100 reais, mano. Só que esse aqui não é originalzinha, né, pai? Mas confia. Mas por 350 reais, você vai levar um DS desse azul bonitão pra caramba, mano. Esse aqui é da hora. E aqui é uma das oportunidades mais nervudas. Já é Nes Baby, já com o Mário, né, com dois controles. Tudo certinho, bonitinho, garantia de 5 anos. Pode vir, botar uma fé aqui, que esse é o Brasil que eu quero. É disso que eu tô falando. Sai por apenas 350 reais. Mais uma oportunidade que a gente encontrou. E aí, tá barato? Sim ou com certeza? Eu vou falar agora do Playstation 2, com controle branco, videogame branco, tudo branco. Meu Deus! Ele tá aqui na minha mão, pai. E não tá no chão, não, pai. Não tá no chão, não. Tá em cima da mesinha. Em cima da mesinha, eu acho que ele é mais caro, hein, velho? Salvei esse jogo esses dias em live, mano. Essa barba minha aqui tá me incomodando pra caramba, velho. Agora chegou a verdadeira hora, mano. E aí, será que vai dar bom? Quanto será que tá custando um Playstation 2 branco desse na feira do rolo? Ô, tio. Tio é foda, né? Tio é pra matar o balão, né? Tio. Quanto sai esse? 450 já com controle original, viu? 450 reais, gente. E aí, vale a pena? Sim ou com certeza? Já põe a sua opinião no comentário. Se inscreve no canal, me segue pra mais. Controle branco, bonitinho. É a média, não, né? Então, um pouquinho... É um pouquinho mais caro porque ele é o branco. O branco, ele é mais caro, né? O Playstation, ele tem essas variações de cores. E cada cor, o céu é o limite. Já comenta pra mim quantas cores de Playstation 2 Slim existem. Então, eu vou fixar o seu comentário no topo, se você falar a quantidade exata. Combinado? E outra, já digita pra mim a palavra PS2 no comentário que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. E vou saber que você é um borracha emocionado que curte e acompanha nossos vídeos até o final. Assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra PS2. Já comenta pra mim se você tá curtindo esse novo formato de vídeo aqui do canal do colecionador. A gente tá desembocando na missão. Se você acha que o meu trabalho vale a pena, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais, fortalece o rolê. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!